Ué, vamos para a pergunta, eu quero saber qual é a maior posição, qual é a posição que você tem maior na carteira Felipe e Luiz? A gente vai fazer um estudo aqui. A minha continua sendo bebê de seguridade, porque agora a cotação deu uma boa melhorada, né? Acho que quando eu estava aqui, estava uns 20 reais, estava em 26, deu uma melhorada. Olha lá, hein, gente, se você pegou a dica da Luiz aqui, já ganhou dinheiro. Lá atrás, eu comecei a comprar nos 28, meu preço médio é 23 reais. Então, assim, não necessariamente eu tenha acertado o timing, mas eu estava disposta a criar uma, a entrar, fazer uma boa posição. Então, eu tinha caixa para isso e estava disposta, enfim, como eu disse, meu preço médio é 23 reais. Então, agora eu estou no lucro com essa posição que eu pretendo manter. Então, bebê de seguridade é uma grande posição, Santander e Banco do Brasil são as três maiores. Mas você acha que vale a pena ainda comprar bebê de seguridade? Você acha que está no preço bom ainda para entrar ou não? Está abaixo de preço teto, mas eu não sei se é um bom momento, não, honestamente. Não sei se esse preço é tão atrativo. Eu, particularmente, se pudesse voltar atrás, não teria montado posição nos 28, teria aguardado um pouco. Difícil, né? Agora que já passou, é bem fácil dizer. Mas não sei se agora é um bom momento. Acho que no setor tem outras coisas que acabaram ficando para trás. Caixa de Seguridade, inclusive, que agora anunciou um dividendo, nem sei como é que está, não acompanho muito o papel. Mas estava negociando com desconto em relação à bebê de seguridade, que é a mais comparável dentro do setor. Então, acho que ainda existem boas oportunidades, né? O próprio IRBIC, mas aí não é mais dividendo, né? É uma ação de turnaround, então, inclui aí uma análise muito mais aprofundada. Acho que entra mais numa carteira de oportunidades. Acho que no setor, Caixa de Seguridade me parece um pouco mais atrativa. E tem alguns desafios aí para cumprir, né? É uma empresa que, quando veio ao mercado, falou, olha, preciso cumprir aqui alguns desafios, estou mudando de estratégia, né? Então, ela quer capturar toda a sinergia que ela tem em relação às agências da Caixa, né? Então, você não tinha ali, como no Banco do Brasil, um colaborador oferecendo ativamente o produto. Pô, você veio aqui na Caixa tirar o seu benefício? Você não quer fazer o seguro da sua casa? Você não quer oferecer os produtos que a Caixa tem para oferecer, né? Que a Caixa de Seguridade tem para oferecer, que é uma estratégia chamada Bank Assurance. Que é muito básica, mas a empresa não fazia pró-ativamente, né? Então, os seguros que eram vendidos era a procura do cliente, né? Não tinha uma venda ativa por parte do colaborador, por parte do bancário, né? Então, acho que isso está mudando, entregou um bom trimestre. Acho que foi um dos melhores trimestres, historicamente, da companhia, o quarto tri, né? E vamos aguardar para ver. Sofreu muito na pandemia, assim como o setor como um todo, com a sinistralidade. Mas tudo indica que macroeconomicamente é muito favorável para o setor no momento, né? Você tem taxa de juros subindo, né? E basicamente uma seguradora é ali uma pequena tesouraria. Você tem ali um monte de dinheiro, um monte de prêmio capturado que vai ficar ali represado até ter o sinistro ou não. Bom, rendendo ali num tesouro direto, num CDI, enfim, num pós, num fixado, enfim. Aí é um trabalho de tesouraria e funciona como um pêndulo, né? Geralmente, como a economia não vai muito bem, você tem ali um efeito das receitas financeiras muito maior no balanço. Eu acho que é uma boa opção também para quem quer se expor ao setor de seguros neste momento. Taxa de juros alta, a grana parada na tesouraria lá, que seja um fundo DI. Mas ele vai saber escolher a taxa de administração, pode apostar. Aí vai render uma boa grana que vai entrar no balanço como receita, né? Exatamente. E aí você tem agora a recuperação da pandemia, vai ter baixa sinistralidade. Então você tem aí um... Pegando no que você falou, né? Você tem aí um duplo ganho, né? Então, verdade, gostei. E você, Felipe? Eu tenho duas posições que elas oscilam entre as maiores da minha carteira. A primeira é Banco do Brasil, já falamos. E a segunda é o Nipar. O Nipar Carbocloro, né? Que... Porque cloro a gente usa em tudo, né, Felipe? Tem cloro em tudo. Pois é, a empresa é uma empresa que... E aí, de novo, aquilo que a gente estava falando de empresas de crescimento versus empresas de dividendos. A Unipar era uma empresa de crescimento que virou uma empresa de dividendos. E também passou por um momento, assim, um pouco complexo. E acabou se tornando a maior posição da minha carteira por acidente. Não foi intencional. Para vocês terem uma ideia, a Unipar... Bom, não preciso nem falar da história do Barsi com a Unipar, né? Ele tem uma posição muito relevante na empresa. É a maior posição dele na carteira hoje em dia. E ela foi sendo construída ao longo dos anos em momentos diferentes. Em momentos que a Unipar estava sofrendo um pouco mais, que a Unipar teve questões de governança. E momentos que a Unipar começou a mostrar uma recuperação, mas que talvez grande parte do mercado ainda não enxergasse isso. E como que você enxerga? É gastando sola de sapato. É indo na planta, é conhecendo o executivo, mandando e-mail para o RI. Ou seja, sendo chato mesmo. Vai lá, né? Fala, ó, eu sou acionista, mas eu quero saber. Vem cá, né? Dá trabalho. Mas, ao mesmo tempo, isso dá confiança. E eu digo até por experiência pessoal. Eu já conheci a Unipar muito bem. Na crise de 2020, na pandemia, a Unipar chegou a ser cotada a 15, 16, 14 reais. 14, 70 foi a mínima. Pois é. Eu cheguei a pagar acho que 16 reais num pedaço que eu comprei dela. Então, se você for olhar, o papel chegou a 120, para vocês terem uma ideia. Nossa. Então, é nesses momentos de crise, quando você conhece a empresa por dentro, você se sente seguro para entrar de cabeça e dobrar a aposta, apesar de a gente não gostar dessa palavra. Mas, para comprar com segurança. Então, a Unipar é uma empresa extremamente redonda, eu diria, com dívidas baixíssimas, sempre muito equalizadas ao longo dos últimos anos. Uma gestão extremamente competente, uma governança que funciona muito bem. Virou uma pagadora de dividendos espetacular. E é uma empresa que está sempre olhando oportunidades de crescimento. seja através de aquisições, seja um crescimento orgânico, vai se beneficiar muito do novo marco do saneamento. Afinal, o produto principal dela, o cloro, vai ser muito demandado. Então, assim, é aquela posição que você tem sem prazo para vender, sabe? Porque quando você acha que ela está começando a ficar cara, a empresa mostra que traz novos resultados, encontra novos mercados, vem com uma aquisição. E você vê que aquilo lá vai, o valor, porque a gente está sempre olhando valor contra preço, né? Quanto vale o ativo, quanto contra o que ele está custando. Se o valor vai aumentando, então você pode se dar ao luxo de manter esse investimento. Agora, quando a cotação ou preço ultrapassa significativamente o valor, aí talvez seja a hora de você ou segurar ou olhar uma outra alternativa mais interessante.